Olá meus geliznáticos, vamos para mais um Lili na cozinha e hoje eu vou trazer esse pudim de farinha de trigo Isso mesmo, pudim de farinha de trigo, super fácil e rápido aí para vocês que não precisa ir ao forno Então vamos lá aprender? Olá meus amores, já comecei a fazer a calda, tá? E vai sair zoada de martelo aí porque é doce Então eu vou deixar o meu açúcar aqui derreter Não vou gravar muito em relação a fazer calda porque já tem vídeo de pudim e você já sabe como é que faz calda, né? Então não precisa estar em todo vídeo ensinando a fazer a mesma calda, tá? Só para ali para mostrar mesmo Então aqui minha calda está no fogo, a primeira coisa que eu faço quando eu começo a fazer o pudim é a calda E vamos para o nosso ingrediente O vídeo hoje vai sair um pouco de barulho, tá? Porque vai ser bem caseiro mesmo Então vamos lá Vamos usar um litro de leite, eu vou bater tudo no liquidificador Ou se vocês quiserem pode bater na batedeira, tá? E os dias estão sendo assim barulhento Não tem jeito Então aqui vai um litro de leite Fica aí leite Estou gravando a casa de manhã, tá? Já derrubei o açúcar 15 colheres de sopa bem cheia de açúcar 3 ovos Se vocês não gostaram do cheiro de ovo Tire a película, tá? Então 3 ovos E 3 colheres bem cheia de farinha de trigo E eu vou colocar aqui, vou acrescentar aqui, porque eu esqueci de abrir, deixa eu abrir Eu vou acrescentar aqui nessa mistura, essência de baumilha, tá? É uma colher de sopa Eu só esqueci de medir, mas é uma colher de sopa De baumilha Essência de baumilha E vamos bater essa mistura Eu vou bater essa mistura por mais ou menos uns 10 minutinhos Pra que não fique com tanto cheiro de ovo assim Então vamos lá começar a bater Música Agora vamos levar a mistura que a gente bateu ao fogo Até que ele vire um mingau Eu fui fazer minha calda de açúcar com essa colher E olha o que aconteceu Derreteu Sou desastrada Então eu vou levar essa mistura ao fogo Até que a farinha cozinhe, comece a engrossar e vire o mingau Se vocês quiserem acrescentar coco ralado Fica também muito bom Vocês podem estar colocando É... 700 ml de leite E uma garrafinha de coco De leite de coco também Que fica uma beleza Com coco ralado Já fiz assim E fica Supimpa Tá? Eu só não vou colocar nesse daqui Porque eu não tenho... Não tem coco Mas se vocês quiserem fazer ele com gostinho de coco Vocês podem estar colocando 700 ml de leite E uma garrafinha de 200 ml de coco De leite de coco Mais o coco ralado Tá? E aqui agora não tem segredo Vai mexendo Sem parar de mexer Pra não ir pra voltar E... Até que ele engrosse E vire o mingau Quando ele estiver num ponto já Aí eu volto com vocês Amores Demora um pouco pra engrossar Tá? Tem que ter braço Mas vale a pena Já tá começando a engrossar Mas eu vou mexer Por mais uns 5 Já tá grosso, né? Aliás Já virou um creme Mas eu vou mexer Por mais 5 minutos Pra que a farinha de trigo Conzinhe bem Porque vocês sabem, né? Estamos trabalhando com farinha de trigo Então temos que cozinhar bem Então já já aqui Aqui já deu ponto Já tá bem cremoso Mas eu vou mexer mais um pouquinho Deixar uns 5 minutinhos ainda mexendo Pra que a farinha Conzinhe Bem Certo? E vale super Esse trabalho todo aqui Você ficar mexendo aqui Vale super pena Se vocês não quiserem Ter esse trabalho De ficar mexendo Levar Na boca do fogão E ficar mexendo 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 Vocês podem levar ele em banho-maria Mas demora A cerca de Uma hora A uma hora e meia Pra ficar pronto Então eu prefiro fazer assim Agora é só despejar Na nossa forma Já caramelizada Todo o nosso creme Deixar esfriar Deixar esfriar totalmente Fora da geladeira E levar pra geladeira Durante 5 horas Ou de um dia pro outro Geralmente eu faço Eu faço esse pudim De um dia pro outro Mas Como eu não tive muito tempo De fazer ontem Porque eu tava fazendo Um trabalho pra uma amiga Eu resolvi fazer Agora de manhã Então Vai ficar mais ou menos De 5 A 8 horas Na geladeira Até que gele Por completo Mas primeiro Eu vou deixar ele aqui em cima Totalmente Esfriar Tá E quando ele tiver prontinho Aí eu volto com vocês Pronto meus amores Era pra deixar na geladeira Mais ou menos Umas 5 horas Ou de um dia pro outro Mas como eu sou muito impaciente Ficou só 2 horinhas Mas se vocês deixarem mais tempo Ele fica mais cremoso Certo? Mas deu super certo Então O meu pudim De farinha de trigo Está aí E é uma delícia Se vocês colocarem Coco ralado E leite de coco Fica maravilhoso Então é isso meus amores Mais um vídeo pra vocês Mais um Lili na cozinha Certo? Se inscreve no canal Ative o sininho E dê like aí Tá? E até o próximo vídeo Receita na descrição do vídeo Beijo Fui!